E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bob? Governo e oposição. Está posto e se acirra no Brasil um debate onde viseiras se tornam obrigatórias cada vez mais. Debate esse que arrasta milhões e milhões nas redes sociais e nas mídias, com ares de inquisição. Todo e qualquer assunto produz blocos rígidos. Das biografias à prisão dos condenados pelo Supremo, dos médicos cubanos aos cães Beagle, tudo divide de maneira feroz. Exige adesão incondicional a verdades e dogmas absolutos. Se alguém, por exemplo, opinar, disser que Genuíno nunca foi bandido, e nunca foi, como sabem políticos e jornalistas, pois se disser, será pendurado por um lado da arquibancada. Esse é um lado, mas há o outro. No começo do ano, Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul e do PT, admitiu e cobrou. Usamos os métodos que criticávamos. Quando disse isso, ranger de dentes e críticas em seu partido, o PT. O PT errou e muito ao associar-se a Marcos Valério. Errou muito mais ainda a porção do PT que jogou com Daniel Dantas. E isso, o jogo com Dantas, foi fato. Fato e erro que o partido jamais admitiu. Fato e erro que, como outros, custaram muito caro ao PT. Cada um só admite seus dogmas e suas verdades, de parte a parte. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, comentou a reação de petistas a essas prisões de agora. Diz, temos que dar um basta nisso. Chega de desfaçatez. Presidente, no ano passado, mesmo alegando não saber quem comprou, o senhor, enfim, 15 anos depois, admitiu ter havido compras de votos na aprovação da emenda para a sua reeleição. No livro O Príncipe da Privataria, o ex-deputado Narciso Mendes relata a Palmério Dória. Custou cada voto 200 mil reais. O senador Pedro Simon conta, tinha fila para vender voto. Recorde-se, na época, o procurador da República, Geraldo Brindeiro, engavetou a denúncia. E o Congresso rejeitou uma CPI, como rejeitaria tantas outras. Zero de punição. Mesmo com tanto dogma e tanta viseira, é uma verdade que essa sim é absoluta, é inquestionável, sólida como uma rocha. A verdade é, os réus do chamado mensalão estão presos. Depois de nove anos de escândalo e manchetes ininterruptas, estão na papuda, menos o pisolato que fugiu. Foram julgados, condenados e já estão presos. E ainda nas manchetes. Pergunta, onde estão todos os demais personagens? Personagens de mega escândalos, os de ontem e os de hoje, de todo e qualquer partido. Estão soltos. Todos. O resto está por aí. Impune. Muitos deles, muitas vezes, nas manchetes. Mas como acusadores. Boa noite. Boa noite.